O acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde aqui na BR-316, altura do povoado Breginho. Segundo relatos do passageiro do Siena, que ficou totalmente destruído, o acidente teria sido causado por uma passagem indevida. Felizmente, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais. É tão rápido que a gente não pode nem presumir o que acontece. Andava eu, minha esposa e meu filho. Graças a Deus, meu filho e minha esposa, estamos todo mundo bem e o rapaz que anda com nós também. E quem se feriu? Graças a Deus que não. Só ferimentos leves e graças a Deus, por Deus mesmo. O estudante Francisco, que presenciou o acidente, confirma a versão de Raimundo. Na hora eu vi três carros aqui. Vinha aquela carreta que está lá parada lá, estava na segunda faixa daqui para lá. E vinha voltando de lá, tudo pareado. Como aquela era maior, o carro vinha em alta velocidade, aí os que vinham daqui não teve como passar mais para cá, não tem? Aí foi o jeito dele para lá, e o de lá que vinha aqui, o outro se taretou e bateu. Os ocupantes do Siena viajavam no sentido Teresina quando se depararam com o condutor do jipe, que dirigia em alta velocidade. Na tentativa de desviar, o motorista do Siena bateu na lateral da carreta, que viajava no sentido contrário, rodou na pista e foi parar na ribanceira. Não a parou, continuou, seguiu a viagem. Se que Deus o livre, meu filho tivesse morrido, ninguém sabia quem era o causador do acidente. E minha esposa também está muito chocada com o acidente. E graças a Deus, graças a Deus, estamos todo mundo bem. No veículo, haviam quatro pessoas. Os passageiros, Raimundo, a esposa, seu filhinho de apenas um ano e seis meses de idade, e o motorista, que é o proprietário do Siena, identificado por Magno. Na carreta, viajava apenas o condutor, identificado por Eduardo. O condutor do jipe, que teria causado o acidente, evadiu-se do local, sem parar para ver o que havia acontecido. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para verificar as causas do acidente e fez o teste do bafômetro com os dois condutores. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para verificar as causas do acidente.